A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa do leiturado da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essas reuniões se destinam a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 677, de 2015, deputado Fábio Avelar. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições, que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento nº 2.469, de 2019, em torno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para que seja concedido ao Sr. Ernesto Henrique Fraga Araújo, ministro de Relações Exteriores, utilizador honorário do Estado de Minas Gerais, autor, deputado Bruno Engler. Em votação, requerimento a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 2.530, de 2019, em torno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo o pedido de providências para que encaminhe ofício aos municípios do Estado que não integrem circuitos turísticos, informando sobre a edição do decreto 47.687, de 26 de julho de 2019, que dispõe sobre os circuitos turísticos como executores, interlocutores e articuladores da descentralização e da regionalização do turismo no Estado, e sobre a importância do associativismo para o desenvolvimento da política de turismo municipal, autor, comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 5.413, de 2018, e 5.422, de 2018. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes e Roberta Andrade. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo. Sem o parágrafo quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre a reabertura do Minacento como equipamento de fomento do turismo e de negócios. Sala das comissões, 21 de agosto de 2019. A deputada e os deputados. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 3841 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do regimento interno, seja realizada a audiência para debater sobre a tecnologia 5G como fator de competitividade para as startups mineiras. Sala das comissões, 26 de agosto de 2019. Deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento número de comissão número 3938 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a adoção de medidas para a retomada do crescimento econômico em nosso Estado. Buscando aprimorar o ambiente de negócio, o restabelecimento da confiança dos investidores e o desenvolvimento e fomento da economia mineira. Sala das comissões, 28 de agosto de 2019. Deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento número de comissão número 3961. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, do parágrafo quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre o teor da portaria número 33 de 2018, publicada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, com fundamento na Lei nº 22.839, de 2018, que dispõe sobre a prática de atividades da área de competência de bombeiros militares por voluntários, profissionais e instituições civis. Sala das comissões, 14 de agosto de 2019. Deputado Cleitinho Azevedo. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico. Requerimento número 3.981, de 2019. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto, regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a adoção de medidas aptas a fomentar a mineração de calcário em municípios como País, Arcos e Córrego Fundo, buscando assegurar o desenvolvimento econômico e a promoção de emprego na região. Sala das comissões, 2 de setembro de 2009. Deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento de comissão número 3.992, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto, regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a nova perspectiva do vetor norte, em virtude da ampliação dos voos do aeroporto com fins decorrentes da Operação da Azul, de ampliação dos destinos domésticos e internacionais. Sala das comissões, 2 de setembro de 2019. Deputado Antônio Carlos Arantes. Cumprida a finalidade da presidência, agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laborator da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.